Eu nasci muitas vezes, Arjuna, e muitas vezes você nasceu. Porém, eu me lembro das minhas vidas passadas e você esqueceu as suas. Vimos que a primeira apresentação de Krishna para Arjuna, a primeira semente do que é chamado de sabedoria superior, depende da perspectiva de reencarnação que ele decifra naquela citação. Krishna começou a expor para Arjuna as várias justificativas e alternativas pelas quais ele deve prosseguir, porque deve assumir a batalha de Kurukshetra, que é a luta do Dharma contra a Dharma, do espiritual contra o mundano. E o seu primeiro argumento é aquele que devemos oferecer a um materialista, alguém voltado para o mundano. Ele está dizendo, Veja, você irá morrer um dia, e também todas as pessoas que estão do outro lado. A morte segue o nascimento. Foi assim que o jogo foi projetado. Se você não os matar, alguém irá fazê-lo. O karma deles está meramente sendo realizado por meio de você. Por que tanta preocupação? Tudo isso é inevitável. Está tudo escrito. Você é somente o veículo para o acontecimento. Mas esse argumento não ajuda muito a Arjuna. Ele ainda não está convencido. Então Krishna introduz um segundo argumento. E ele diz, Veja, você terá de fazer alguma coisa. Acha que pode escapar sem agir? De maneira alguma. Lembre-se de que Arjuna disse a Krishna que não lutaria. E colocara o arco de lado. A resposta de Krishna foi que, na verdade, ele não sairia daquilo tão facilmente. Você simplesmente não pode não agir. Tende fazer alguma coisa. E o que fizer terá algum tipo de karma ligado ao ato. Ao dizer isso, Krishna estava diretamente contrário à ideia que era popular nos ciclos espirituais daquela época. Que tinha emergido da filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya gira em torno de uma polaridade. Um par de opostos chamado Purushka e Prakriti. Purushka sendo o princípio inativo e Prakriti o ativo. As duas forças têm pouco a ver uma com a outra. A inativa era sempre inativa e a ativa era sempre ativa. O jogo, segundo a filosofia Sankhya, era escapar do estado ativo para o inativo. E por isso, o objetivo mais alto era fazer nada. Simplesmente não agir. Krishna contradiz aquela filosofia e afirma. Não é refreando a ação que o homem atinge a liberdade de ação. Pois nem por um momento o homem pode ficar sem agir. Inevitavelmente, tudo é impulsionado para a ação pelas forças nascidas da natureza. Aquele que se abstém de agir, mas considera os seus prazeres em seu coração, está sob uma ilusão. A última frase revela o cerne da questão. Aquele que se abstém de agir, mas considera os seus prazeres em seu coração, está sob uma ilusão. Esse é aquele que está ocupado em não fazer algo. É como encontrar alguém que parou de fumar e que está totalmente voltado para isso. Quem é você? Eu sou alguém que parou de fumar duas semanas, quatro horas e trinta e dois minutos. Em seus pensamentos forma, ela está fumando pelo menos um maço por hora. Então, Krishna diz a Arjuna, você não pode evitar agir e tentar não agir quando seus desejos são tão fortes que o colocam sob uma ilusão. É uma impostura, em outras palavras, você não vai se livrar de uma situação difícil, simplesmente a ignorando. Podemos ver a maneira como Krishna está construindo seus argumentos para Arjuna. Ele disse, considere que sua família, seus amigos, todos irão morrer de alguma forma. Esse é o argumento número um. E disse, você não pode não agir, terá que fazer alguma coisa. E esse é o argumento número dois. E agora, a parte final, que atinge com vigor Arjuna, porque vem de um nível o qual ele está especialmente aberto para considerar. Krishna diz para ele, cumpra com o seu dever. Arjuna é um kisátria, um guerreiro, um homem de ação. Então, Krishna lança o seu argumento definitivo, sob a forma que Arjuna apreciará melhor. Considere também o seu dever. Krishna diz a ele, e não vacile. Não existe bem maior para um guerreiro do que lutar da maneira correta. Existe uma guerra que abre a porta para o céu, Arjuna. Feliz o guerreiro cujo destino é lutar nessa guerra. Não esqueçam de que essa é a nossa guerra. É a guerra interna que cada um de nós encara. E ouçam o comentário de Krishna, como se fosse diretamente para nós. Feliz o guerreiro. É uma dádiva nossa lutar nessa batalha, porque essa é a guerra que abre a porta para o céu. Se você não cumprir com o seu dever, avisa Krishna e Arjuna, cuidado com o que pode acontecer. Tudo ficará amargo para você. Os grandes guerreiros dirão que fugiu da batalha por medo, e aqueles que o têm em alta conta falarão de você com escárnio. As ameaças, vocês notarão, visam ao orgulho kisátria de Arjuna, ao seu ego. Krishna está utilizando o ego como uma guilhoada para conduzir Arjuna ao seu dharma, que o levará além do ego. Krishna continua. Privar-se dessa luta devido à retidão é privar-se de seu dever e sua honra. Krishna levanta aqui o conceito de dharma, como você realiza o seu dharma e o que acontece se você não o fizer. Dharma é uma palavra muito complexa. Ela possui vários significados diferentes, mas nesse momento vamos nos ater ao seu uso mais tradicional no hinduísmo, significando o seu dever como uma lei superior. Lutar nessa guerra é o seu dharma, diz Krishna. Então, não lutar é cair em transgressão, não importa o que os seus papéis e modelos sociais pareçam lhe dizer. Se vocês conseguirem aprender todo o alcance desse dharma, Krishna diz, vocês compreenderão que é o seu dharma assumir o seu papel nessa luta. É isso que vocês estão aqui para fazer. Ele diz, levante-se, portanto, Arjuna com a alma pronta para lutar. Dever é uma das obrigações mais elevadas para um kshatriya. Ela é muito profunda. Então, quando Krishna estrutura o dharma nesses termos e chama Arjuna para realizar o seu dever, isso é um argumento muito poderoso na perspectiva kshatriya de Arjuna. Mas, embora resida aí o poder do argumento para ele, não é realmente o ponto de onde Krishna está partindo para formar o argumento. Ele não está chamando Arjuna para realizar o seu dever a partir de demandas sociais, mas da sua responsabilidade com uma lei superior. Existem relacionamentos sutis agindo entre o dever social e o dharma, e nas maneiras como eles interagem. Se tentam agir dharmicamente, vocês não determinam as suas ações partindo do dever social, embora utilizem as formas sociais, nas quais se encontram como uma maneira de expressar o seu caminho dhármico. O seu karma o situará em um local particular em determinado momento, para que vocês possam desempenhar um papel particular. Por isso, você nasceu um kshatriya, diz Krishna para Arjuna. Para que ele possa fazer a sua parte e, com isso, realizar o seu dharma. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.